Reabilitação para Moro Cimitero Santa Cruz, ao longo do âmbito de comemoração de Massacre Santa Cruz para a Rua Nulurecencia, no nosso nacional de juventude, em vez de morrer na quinta semana. Moro Cimitero Santa Cruz está em estragos de inundação, em vez de acontecer, em vez de morrer na Rua Nulurecente. Moro Cimitero Santa Cruz está em estragos de inundação. Moro Cimitero Santa Cruz está em estragos de inundação. Moro Cimitero Santa Cruz está em estragos de inundação. Moro Cimitero Santa Cruz está em estragos de inundação. Moro Cimitero Santa Cruz está em estragos de inundação. Moro Cimitero Santa Cruz está em estragos de inundação. Moro Cimitero Santa Cruz está em estragos de inundação. Moro Cimitero Santa Cruz está em estragos de inundação. Moro Cimitero Santa Cruz está em estragos de inundação. Moro Cimitero Santa Cruz está em estragos de inundação. Obrigado.